A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais 270 quilos de maconha na BR-163, próximo ao Mineirinho. A droga era transportada por um casal em um carro e tinha como destino final a cidade de Rondonópolis. De acordo com a PRF, a apreensão foi possível por meio de uma informação repassada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, apontando que um casal teria saído de Dourados, Mato Grosso do Sul, transportando uma grande quantidade de entorpecentes para Rondonópolis e que estariam hospedados em um hotel no município de Sonora. Ao se aproximarem do hotel, os agentes da PRF se depararam com o casal saindo do local. Ao verificarem o veículo, um Corsa Classic, os policiais encontraram 367 tabletes. O casal foi detido e o material encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sonora.